Bom dia galera, olha a brincadeira quando era criança que era um cordão de rede, um cordãozinho já bastava, tinha as turminhas brincando de cordão, a brincadeira já andava com o cordão assim ó, com o pescoço, com assim e pra baixo, aí se a juntava cada um ia fazer, ia mostrar o que fazia, os outros tentavam fazer. Brincar demais disso aqui ó, olha aí, pra quem nunca viu, ó, fazia uma redezinha, era brincadeirinha, aí tem a rede pequena e a rede grande, no outro vídeo eu vou mostrar fazer a rede grande, era máscara, pegava aqui ó, Olha aí, tenta fazer aí pra ver se a mão sai, olha aí, olha aí, olha, ensinar devagar, empurra a mão dentro, prova, vixi, valeu galera, tá chegando aos 100 inscritos no canal, vamos lá, dá essa força aí, valeu galera. Obrigado. Obrigado.